Salve, salve, manada, que foi pra Comic Con, que não foi, salve aí em geral. Notícias e de feedback da Comic Con. A galera procurou a gente no sábado e no domingo, não estivemos lá, tivemos probleminhas na agenda, não conseguimos... A gente não conseguiu ingresso, enfim, não importa, mas quinta e sexta quem foi encontrou a gente lá e foi muito legal, cara, encontrar vocês, de verdade. Somos uma família feliz. Cara, eu achei um evento, assim, extremamente eclético, cara. Se tu quis ir lá pra comprar, pô, show de bola, tinha muita coisa, tinha muita variedade, tinha quadrinho, tinha quadrinho nacional, tinha quadrinho independente, tinha... Cara, tinha muita coisa. Se tu foi lá pra assistir painel, tinha painel também, cara, tinha muito painel legal. Nos próprios estandes da Fox, da Netflix, também estavam rolando umas entrevistas ali com a galera. Que eram uns pequenos painéis, né, eu achei bem interessante isso. E, pô, dois pontos que eu quero ressaltar aqui, cara, a fila do Frank Miller. Assim, eu bato palma pra quem chegou lá uma hora da manhã. Mereceu, né? Realmente os caras mereceram. Eles mostraram que, pô, era o que eles queriam e eles conseguiram, entendeu? Eu vi uma senhorinha, assim, cara, já tem uns 55 anos com um formatinho da Electra, cara. Você considera a pessoa de 55 anos uma senhorinha? Pô, não, mas o porte dela era tipo uma diapia, assim, cabelo branco. Eu achei muito maneiro, cara. Isso aí marcou. Um outro ponto que eu curti foi a área ali do Arts Alley. Cara, que ambiente legal. Poder encontrar a galera, poder comprar uns quadrinhos ali mais independentes, pegar um autógrafo. E até coisas que não são... até artistas que não são tão independentes assim, estavam lá. Tipo, tinham uns gringos lá. Enfim, foi muito legal, cara, pegar os prints. Aquela área ali, você tinha um contato humano, de fato, com os quadrinistas. Isso foi muito legal. Primeira vez que a gente vai pro Comic Con, a gente se arrepende muito de não ter ido no primeiro. A gente poderia ter ido, não foi. Sacanagem. Eu falei. É, verdade. Fica claro. Mas foi muito bom, cara. Infelizmente foram só dois dias. Eu não consegui aproveitar nem 50% do que eu queria, de verdade. Porque eu tive que me dividir, nós tivemos que nos dividir em curtição, fazer as compras, fazer uma parada que foi super importante pra mim, que é fazer o networking, você conversar com os artistas, poder mostrar o seu trabalho, poder conhecer gente nova e rever os amigos também, né, cara? Tava já com saudade dessa galera bonita da iniciativa. Fiquei triste de não ter conseguido o autógrafo do Frank Miller e com muita inveja depois da galera que foi mostrando. Ah, peguei, peguei, peguei. Eu saí de lá, faltando algumas coisas pra mim, não consegui pegar quase nada, cara. A gente vai fazer um vídeo de aquisições, você vai ver que a nossa pilha é bem pequena. Sim. Também as actions, cara. Tinha as actions que estavam valendo muito a pena, tinha que saber procurar lá, cara. E tinha actions que normalmente era mais vantajoso comprar na internet. Tirando alguns empecilhos lá que a gente teve, foi animal. Se você não foi esse ano, eu recomendo você ir, você se programar pra ir ano que vem. E, cara, eu acho que foi, assim, aprendizado, a gente não ter conseguido pegar muita coisa, a gente ter ficado só dois dias, enfim. Acho que valeu de aprendizado porque ano que vem a gente vai com muito mais experiência, cara. Cara, a gente conheceu um brother lá, troco até bastante ideia com ele, o Murilo. Cara, ele ali foi uma lição de, tipo, como ser o rato da... Cara, acho que ele ganhou o troféu rato da... Todos os posters, pegou, todos os marca-pagens, todas as paradas, ele pegou tudo que tinha de graça e... E autógrafo de tudo, cara. Acho que ele só não conseguiu do Frank Miller. É a prova de que você não precisa ir lá com 4 mil, 5 mil reais pra você gastar pra caramba. E sai feliz, né? Pegou um monte de coisa de graça, sabe, foto, autógrafo, pô, foi animal, cara, tá de parabéns a performance dele na... Pois é, cara, eu só vi ele postando as fotos, assim, eu falo, cara, esse cara aproveitou o Comic Con. Ele tava lá sabendo o que ele queria, pô, parabéns. Tomou pós... Comic Con. Comic Con. Ryan Reynolds. Supostamente estava lá. Isso, no último dia ali, na última hora, no... Não, não, eu acho que... Não sei exatamente, não sei, mas... A galera falou que viu ele assim há alguns dias, lá no Deadpool, alguns dias, né? Não, não foi há alguns dias, cara. Não, não importa. A galera tava comentando lá no grupo da Comic Con que viu um Deadpool muito perfeito, assim, a roupa, né? A indumentária. Sim, que os olhos mexiam e tal, e que ele tava assim, zona geral, e tava por ali... Não falava português. Não falava português, é, boa lembrança, tava escrito lá no post, e mó galera comentou aí embaixo que viu também esse Deadpool. E supostamente seria o Ryan Reynolds. Cara, a gente não sabe se é verdade, isso é apenas um rumor, mas se foi, cara, mitou legal, né? Isso, e teve um vídeo que saiu pouquíssimos dias antes, que é do Ryan Reynolds falando que ia ter o stand pra ficar ligado no stand da Fox. Oi, Deadpool aqui, ou, na sua mão de mãe, Deadpool chegou galera. Você conseguiu isso certo? Não? Não até perto? Bem, vá f*** você mesmo. Agora, pegue os olhos de Yoda, coloque a sua buvuzuela e escute o f***. A experiência de Comic Con em São Paulo está sobre nós, e o panel de Fox, é de 4 de dezembro. Se você não está lá, então f*** a culpa era, o que quer dizer, provavelmente nada. Tchau, tchau! Na moral, eu assim, tem gente que odeia autógrafo, tem gente que odeia autógrafo, eu também não faço tanta questão do autógrafo, de tará, mas cara, Frank Miller tem importância pra mim, na vida, nos quadrinhos, tipo, o cara é animal, ele mudou a forma de eu ver os quadrinhos, cara, não foi o Alan Moore. Totalmente. Apesar de ser, tipo, é a trindade, né cara, ele deu gay, Alan Moore e... Eles não podem ser comparados. Exatamente. Ponto. Eles estão no mesmo patamar, né, não tem como... E quem fala que é clichê, quer dizer, caguei. É a minha opinião, eu realmente gosto dos caras, o trabalho deles é excepcional. E o Miller está dentro dessa trindade aí. Se você foi na Comic Con, você teve a oportunidade de pegar alguns lançamentos, pré-lançamento, sei lá, teve chance de pegar material antes da maioria das pessoas, nós tivemos essa oportunidade. E de qualquer forma, a gente vai lançar uma mini lista de materiais que a gente achou interessante pra você ficar ligado na banca e na internet. E na Liga HQ, nossa loja parceira. Isso aí. Assim que sair. Segunda parte do encadernado de luxo do Demolidor. Se você não tem a primeira parte, parece que a Avenida vai relançar. Mas eles também já lançaram lá na Comic Con a segunda parte, que aborda uma fase ali da Electra, talvez o iniciozinho dela. Enfim, muito interessante. E cara, pega logo, porque senão depois você vai ficar chorando e vai ficar mimimi, mimimi. Pega logo, porque vale a pena. Homem é animal, capa cartonada infelizmente. Mas o Levi já falou que bem mais pra frente, vai ser agora, vamos ter uma edição de luxo e tal. Eu aconselho você a pegar, é bem grossinha, saca? Tipo o mostro do pântano, né? É, mas eu acho o acabamento melhor. É, papel bom. A Jambô divulgou que em 2016 teremos uma action figure do RPG nacional Tormenta. Caraca, muito linda a estátua. A gente não conhece muito da história do RPG. Mas cara, tá linda a action figure. Acho que mesmo se você conheceu, eu queria ter ela, por favor. Cara, eu joguei pouco Tormenta. Eu nunca joguei. Eu joguei mais D&D, saca, Vampire. Mas tive experiência com Tormenta. E mesmo que eu não tivesse experiência com Tormenta, é essa imagem aqui, ó. Um puta de um robô do Android lá com... Com Mjolnir na mão. Mjolnir, cara. Não fala Mjolnir, cara. Mjolnir, cara. Putz. Você vai... Saca? Não. Mjolnir. Animal, a estátua. Eu gostaria de ter na minha estante, esse singelo estante. Também. Ainda pela Jambô, cara. Um livro que eu achei bem legal. Vai sair entrevista do autor de Espada da Galáxia, que é o Cassaro. Isso aí. Uma ideia bem bacana, que é um ponto... Os alienígenas chegam na Terra, mas a história é contada do ponto de vista dos alienígenas. Ele vai explicar lá na entrevista. Cara, tiveram muitos outros lançamentos, mas esses, assim, realmente chamaram a nossa atenção. A gente resolveu trazer pra vocês. E fica a dica aí do que foi a Comic Con. Cara, se tu não foi esse ano, se planeja, porque é um evento que vale a pena. E é isso. Deixa seu joinha, seus comentários. Até amanhã. Se prepara pra enxurrada de vídeos de Comic Con, apesar de ter gravado muito, mas vai sair alguns vídeos aí. Entrevistas e tudo mais. Beijinho no subaco. Beijinho no subaco.